Somos todos iguais nesta noite Na frieza de um riso pintado Na certeza de um sonho acabado É o cerco de novo Sobrevivi aos açoites Ao silêncio da noite Aos encalhes do rio Tinha o corpo moído Lanhado na ausência E o medo indecente do frio Mas não me entreguei de todo Como o tempo quisera Pensava que eu era um navio Na oferrinha, em mares de penha Sem grandes leitos macios Bebi de mim mesmo em calices sujos Caí pelo mundo, rolei no vazio Não tinha cartilha, nem medo futuro Dribblei no escuro Sobre o doce vermelho Açoitado no tempo Resta um pouco de mim Em Nazaré acorda Se enche de fé Se enche de fé e a procissão explode Em meu coração Em meu coração feito um acorde De violão Um canto se faz Um canto de paz E me diz E me diz Me admire, mire ti Vem cantar, embalar Um brinquedinho pra mim E me diz Me admire, mire ti Vem cantar, embalar Um brinquedinho pra mim Um brinquedinho pra mim Um brinquedinho pra mim Amém